Olá! Na edição desta quinta-feira do TVA Esportes, você vai conferir seis times vão disputar o título do gauchão de futebol americano que começa no próximo final de semana. Uma entrevista com o ex-gremista, para-ex-gremista, Wanderson Chaves, que se prepara para o Campeonato Mundial na Itália. E ainda as novidades do estadual de futsal da Série Ouro. Bom dia! Muito bem! Quinta-feira, 9 de março, entrando no ar mais uma edição do TVA Esportes. E hoje a gente vai abrir o programa falando de futebol americano. Porque começa neste final de semana o gauchão da bola oval. Neste ano, seis times participam do campeonato que está chegando à sua 13ª edição. O grande favorito é o Santa Maria Soldiers, que vai em busca do oitavo título estadual. A semana 1 do gauchão da bola oval acontece neste domingo, dia 12, com dois jogos, ambos às duas e meia da tarde. Em Canoas, no Centro Olímpico Municipal, o Canoas Bulls tem uma pedreira pela frente. Pega justamente o multicampeão Soldiers. O time de Santa Maria tem novidade na comissão técnica. O mexicano Eric Pérez, com vasta experiência na modalidade, foi contratado como treinador principal. A outra partida também será disputada na região metropolitana da capital, mas em Guaíba. No ginásio municipal, Rui Coelho Gonçalves, o Coelhão, Porto Alegre Pumpkins e Carlos Barbosa Chimangos vão em busca de vitória na estreia da competição. O Pumpkins é um dos pioneiros da modalidade aqui no estado. Tem dois títulos estaduais no currículo e, como em 2022, volta a mandar os seus confrontos em Guaíba. Com menos equipes do que na edição passada, este ano, os seis participantes foram divididos em dois grupos. Na chave A estão Santa Maria Soldiers, Canoas Bulls e Gravataí Spartans. Já na B, temos Porto Alegre Pumpkins, Erechim Coroados e Carlos Barbosa Chimangos. A fase de classificação terá três rodadas, sempre com dois jogos, e vai até o dia 16 de abril. Cada time disputa duas partidas, apenas com opositores do mesmo grupo. Os dois primeiros colocados avançam para as semifinais, marcadas para o último final de semana de abril. Já a grande decisão, chamada de Gauchão Ball, está agendada para 28 de maio. Agora aqui no TVE Esportes, vamos receber o Wanderson Chaves, destaque na esgrima paralímpica, o atleta do Grime Náutico União. Se prepara para disputar o Campeonato Mundial que será, que ocorrerá na Itália, a partir da próxima semana. E ele está treinando forte para garantir o passaporte para as Paralimpíadas. Próximo ano, Paris 2024. Bom dia, Wanderson. Obrigado mais uma vez nos atender aqui no TVE Esportes. Como é que está a expectativa? Como é que estão esses últimos treinamentos para essa viagem para a Itália? Bom dia, eu agradeço pelo convite. Cara, a gente está treinando forte, né? Agora começam as classificatórias para Paris. Então, a gente vem se dedicando para que no final consiga conquistar a vaga para mais uma Paralimpíada. Bacana, maravilha. Bom, essa competição, o que está para falar do nível técnico que você vai encontrar nessa competição na Itália? Como é que está justamente o estudo em relação aos adversários? Conta um pouquinho para a gente como é que está essa rotina para a competição, vamos dizer assim, essa que acontece na Itália, esse Mundial. Claro, o Mundial lá é um Mundial bem legal, porque além dos atletas que fazem o ciclo para poder classificar, né? Que é os atletas que a gente já conhece. Na Itália é um pouquinho mais forte, porque os competidores de lá botam os competidores local para disputar também, né? Os que não vão em todas as competições, porque eles têm uma equipe, tipo, o Brasil tem uma equipe de seis atletas. A Itália tem uma equipe um pouquinho maior, mas é os mesmos atletas que fazem o circuito. Só que nessa competição da Itália, eles conseguem botar mais atletas, porque por isso é na cidade deles, os atletas que não estão, vamos supor, na seleção deles, também competem. Então, é uma competição um pouquinho maior e é um pouquinho mais forte. Mais forte, justamente. Bom, esse ano que é um ano anterior às Paralimpíadas que acontecem em Paris 2024, é um ano atípico para muitos atletas de alta performance, como é o teu caso, que está se preparando aí para a disputa de uma vaga às Paralimpíadas. O que modifica na tua rotina e, justamente assim, essas experiências na Europa trazem, justamente, um estudo maior dos adversários e também um conhecimento maior dos adversários, né? Eu queria que tu falasse o que modifica muito em anos como esse, assim, uma pré-Paralimpíada. Para modificar para a gente, não modifica muito porque o nosso ritmo de treino continua a mesma coisa, a gente não para. A gente teve férias ali no finalzinho do ano, teve no março foi um mês, não chegou a isso. Então, para a gente, o que muda é só a questão de ter um pouco mais de atleta, né? E a questão de estar podendo ir para a Europa competir, do mais, fazer o circuito, para a gente conta muito como bagagem, né? Porque daí tu vai conseguindo controlar mais a ansiedade, vai conseguindo manter a cabeça um pouco mais tranquila, né? Para conseguir conquistar os objetivos. Bacana. Como é que está o carimbo? Como é que está o caminho para o carimbo aí para Paris 2024? O que a gente... Qual é a expectativa? O que pode se esperar aí para a 2023? E qual é o caminho para Paris? Cara, as expectativas da nossa equipe ali, estamos bem confiantes, a gente tem... É bastante visível a classificação, tanto eu, quanto a Mônica, quanto o Giovanni. É bem viável, sim, a nossa classificação. É só botar os pezinhos no chão e continuar pontuando bem nas competições. Muito bem. E esse ano, 2023, o que que se espera aí para o resto de competições, justamente? Justamente para esse caminho? Cara, a gente tem bastante... É, a gente tem bastante competição ainda, recém estamos no começo, competições classificatórias, recém teve duas, essa é a terceira. Então, a gente tem bastante coisa pela frente. Ainda para 2023, né? Tem todo esse... Isso. Justamente essas experiências. Pode falar. Sim. Tem todo esse ano ainda de competição, mas a gente está no comecinho, a expectativa é muito boa e vamos para cima. Maravilha. Bom, e é sempre bom lembrar, justamente, um pouco da tua história, tu falaste um pouco, mas é uma prática... O Paris Grima começou ali faz pouco mais de 10 anos, né? Vamos dizer assim, 2012, que tu começaste a prática do Paris Grima, né? E isso modificou muita coisa na tua trajetória, na tua carreira, na tua vida, né? Eu queria que tu... Justamente isso foi uma modificação bem grande para ti e tu imaginavas justamente praticar e poder ascender nesse esporte lá em 2012. Como é que tu tinha essa ideia do tamanho que poderia alcançar? Cara, eu sofri um acidente muito cedo, né? Fiquei na cadeira de rodas, mas eu sempre tive a ambição de ser atleta. Meu senhor, esse jogador de futebol, não deu por função de ficar na cadeira de rodas, mas daí eu jogava tênis de quadra na PUC, né? Mas ali eu não tinha a ambição de ter uma carreira como atleta. Apareceu a esgrima, mas a esgrima apareceu assim do nada. Foi um convite de um colega, né? Maurício Tempignac, e daí eu comecei a ir, olhar o pessoal, jogar, mas não tinha a ambição de ser um dos principais atletas. Eu ia só como hobby mesmo, e foi indo degrau por degrau. Hoje em dia, sou um dos atletas destaque da esgrima, uma coisa que eu não esperava, não tinha essa ambição. Hoje em dia, quando eu converso com amigos, até entrevista, é uma coisa que para mim é muito engraçado falar, porque é uma coisa que eu não almejava, sabe? Foi acontecendo naturalmente. Mas me sinto muito grato também pela oportunidade de saber que muitos atletas que entram, se espelham em mim, querem estar onde eu estou hoje, né? Então isso para mim é gratificante. Só me dá forças para treinar e querer mais. Cada vez mais. Bom, só confirmando. Tu já partes na próxima semana, as malas prontas? Tem um último treinamento ainda? Como é que está para a Itália? É, a gente viaja segunda-feira, então ainda tem treino hoje e amanhã ainda. Então tem treino forte hoje e amanhã. Boa sorte, tá bom? Sucesso e a gente está de olho em ti aí, tá bom? Um grande abraço, boa viagem, bom torneio. Obrigadão. Valeu. Mandar um abraço para todos que vão viajar com a gente. Valeu, um abraço. Wanderson Chaves, esgremista paralímpico do Grêmio Náutico União. Boa sorte para ele. Bom, é a série ouro do Campeonato Gaúcho de Futsal Masculino 2023, começa em maio e com 13 times. O torneio começará no dia 6 de maio e com previsão de término em dezembro. Os confrontos serão em chave única, onde todos enfrentam todos em jogos de ida e volta. Os oito melhores da chave se classificam para os playoffs. O campeão garante vaga para a Taça Brasil de Futsal, organizado pela Confederação Brasileira de Futsal. A equipe campeã de 2022 foi a Associação Brasil Futsal de São Lourenço. O time se prepara em busca do bicampeonato gaúcho e para a Copa dos Campeões de Futsal, que acontece de 17 a 19 de março, em Carazinho. Também participam da disputa a Ser Santiago de Santiago, campeã da série prata, e a anfitriã Cerceza de Carazinho, que levou a Copa RS no último ano. Quem levar a Copa dos Campeões poderá representar o Rio Grande do Sul na Copa Sul, organizada pela Confederação Brasileira de Futsal, em outubro, em Santa Catarina. A Frente Parlamentar, em defesa da educação física, discutiu nesta manhã, na Câmara Municipal de Porto Alegre, as políticas para o paradesporto e lazer a pessoas com deficiência. Presidida pela vereadora Cláudia Araújo, do PSD, a comissão recebeu diversos profissionais da área da saúde e esporte. Eles debateram a ampliação do serviço, tanto na área privada, por intermédio de associações e clubes, quanto do setor público, em especial no Executivo Municipal. Entidades esportivas e secretarias de esporte apresentaram experiências e discutiram demandas. Entre diferentes profissionais, participaram a coordenadora do paradesporto da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e Juventude, Lisa Sensi, o coordenador do paradesporto do Sesc, Alberto Costa Filho, a coordenadora de natação do Esporte Mais, Fernanda Martins, e o técnico de futebol de cegos, Rafael Dornelis. E depois de perder para o São Paulo, a União Corinthians quer se recuperar em cima do paulistano pela 18ª rodada da Liga Nacional de Basquete. A equipe santacruzense duela contra o paulistano no ginásio Antônio Prado Júnior, na capital paulista, a partir das 7 horas da noite. O adversário está na 5ª posição na tabela, com 16 vitórias até aqui. Já a União Corinthians segue na 12ª posição, dentro da zona de classificação para os playoffs. Para a partida, o técnico Atos Calderaro terá à disposição o mesmo elenco que foi superado pelo São Paulo. O ala Mike Sims e o armador Augusto são presenças confirmadas. A equipe busca um bom resultado para se manter no G12. E mais de 250 pilotos e máquinas de diversas categorias disputam neste final de semana, em Cacequi, a primeira etapa do Campeonato Gaúcho de Velocross. O município da região central-oeste do estado volta a sediar uma etapa da competição depois de nove anos, quando recebeu prova do brasileiro da modalidade. No sábado, a partir das 8h30 da manhã, as equipes aquecem os motores para os treinos livres e cronometrados até às 5h30 da tarde. A largada para a primeira das 16 baterias é domingo, 8h da manhã. Mais de 250 pilotos de todo o Brasil e de países vizinhos são esperados em Cacequi. A pista, uma das mais emocionantes e marcantes do Velocross do Gaúcho, conta com 1.200 metros de extensão e 8 metros de largura. A pista está localizada ao lado da rodovia RS640, quilômetro 19, junto ao trevo de acesso ao município. A abertura oficial está marcada para 1h20 da tarde. A próxima das sete etapas do Gaúcho de Velocross está prevista para Arroio do Meio. Muito bem, vamos ficando por aqui. Voltamos amanhã, ao meio-dia. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri